Olha, eu sinto muitas vezes que fui uma privilegiada porque eu conheço o antes, o durante e o depois e é mesmo um privilégio ter vivido este processo porque o mundo mudou tão depressa em 20, quase 30 anos que hoje olhar para trás e pensar que quando eu comecei a dar aulas no ISC que se propus aos meus alunos fazermos a avaliação através da criação de um blog e de conteúdos para um blog e alguns levantaram o braço e disseram eu não sei fazer um blog e hoje fazer um blog é só demo-d, criamos muitas outras coisas e o que eles mais criam é vídeo e podcast passou tão pouco tempo, isto foi em 2005, nós estamos em 2021, passou muito pouco tempo e no entanto passou uma vida porque como vivíamos naquela altura não é como vivemos hoje e portanto ter percebido o mundo como ele era antes da massificação da internet ter percebido a entrada gradual da internet nas nossas vidas ter conhecido os primeiros telemóveis, ter conhecido os primeiros smartphones ter tido um Blackberry que é um conceito diferente do Touch ter conhecido o primeiro iPhone e olhar hoje e pensar que estamos tão dependentes de smartphones para tudo no nosso dia a dia e há 15, 20 anos não precisávamos deles para nada é simplesmente fantástico porque dá-nos um conhecimento da própria vida e da evolução social que de outra forma que quem, a minha filha não vai ter esse conhecimento e mesmo para pessoas mais velhas que tiveram uma transição muito difícil e ainda têm, as pessoas mais velhas que têm hoje 70 ou 80 anos para elas isto é tudo muito complexo está na internet, mas põe-se na internet põe-se as coisas, onde é que as coisas ficam? isto para elas é confuso e assistir a esta mudança de mentalidade e assistir a esta relação entre as crianças e os seus avós e a forma como eles interagem e como falam sobre aquilo que é o digital é muito, muito interessante da mesma forma que falar de transição também é divertido porque há uma certa inocência em pensar que estamos numa transição quando na realidade boa parte da nossa vida já é digital, queiramos ou não seja para a minha filha que tem 12 seja para um avô que tem 70 ou 80 anos ou 90 porque independentemente de tudo há muitas coisas que esse avô vai precisar de fazer de forma digital e um exemplo são as recentes vacinas e o falhanço do contacto com os mais velhos porque não sabem ver SMS e não têm de saber, na verdade é óbvio que tu podes ainda viver sem redes sociais mas já começa a ser difícil viver sem pelo menos um telemóvel já não digo um smartphone, mas pelo menos um telemóvel já começa a ser complicado novamente não é impossível nada disto é impossível só se torna mais difícil e a tecnologia evoluiu muito pela conveniência porque se reparares a maior parte das coisas que nós usamos são extremamente convenientes do Google Maps que nos diz exatamente em que rua estamos ou que caminho devemos fazer para chegar a um determinado local local esse que nós até sabemos onde é mas usamos o Google Maps só para ter a certeza que não há trânsito ou que realmente é aquele o caminho que devemos fazer há o serviço de e-mail enfim, há uma multiplicidade de ferramentas que passaram a fazer parte da nossa vida porque são convenientes, são fáceis de usar e supostamente facilitam-nos a vida tem um preço a pagar e esse preço é que faz com que muitas pessoas se afastem porque não querem que eles eles fiquem com os nossos dados eles não são os governos eles são cinco empresas norte-americanas as Big Five que neste momento dominam o mundo porque dominam a tecnologia do Google à Microsoft passando pela Amazon falando da Apple e do Facebook todos eles entraram nas nossas vidas e tornaram-nos reféns da tecnologia que produzem e tornaram-nos reféns dos dispositivos que nos apresentam e dos serviços que nos proporcionam porque na verdade se tu pensares e é curioso que a newsletter que eu lanço às sextas-feiras a newsletter hoje fala sobre isso é curioso que na maior parte dos casos há aqui dois modelos de negócio muito interessantes das redes sociais que não produzem nada efetivamente não produzem mas dão-nos a plataforma dão-nos o palco para que nós possamos produzir e partilhar e portanto o modelo de negócio é exatamente esse baseado nessas partilhas e um outro que proporciona serviços gratuitos a troca de informação sobre quem somos o que fazemos onde vamos o que compramos com quem interagimos enfim informação sobre tudo aquilo que é no fundo a nossa vida cotidiana e portanto as pessoas retraem-se porque sabem que estão a entregar muito delas e não querem por outro lado também se retraem porque ainda há uma certa atração felizmente na vida real na vida de todos os dias no cotidiano de ir ao jardim ou de ir à praia e de não levar o telefone para fazer uma selfie para publicar nas redes sociais porque é giro porque na maior parte das vezes nós publicamos porque é giro não há uma outra razão e fazemos-lo porque toda a gente faz então é giro e toda a gente faz e toda a gente vai atrás e ninguém está a pensar na razão pela qual nós estamos a expor a nossa vida desta forma para o mundo inteiro poder ver nem estamos sequer a pensar que consequência isso pode ter para daqui a 5 anos eu acho que o livro esteve sempre na minha cabeça se queres que te diga porque isto foi tudo isto começou de forma muito inocente muito genuína mas muito rapidamente se tornou um objetivo um objetivo concreto porque eu em 2015 quando criei o Urbanista criei-o na sequência de uma necessidade de mudança de vida e de encontrar uma outra forma de viver a vida que eu já tinha de não saber muito bem o que é que poderia fazer e de tentar desenvolver alguma coisa com a qual eu me identificasse a 100% então pensei num projeto editorial e o objetivo primeiro do Urbanista era ser um podcast mas eu quando o criei criei-o em março de 2015 estava a concluir o meu mandato de provedora do ouvinte e portanto eu ia começar devagarinho os primeiros meses não ia fazer grande coisa e assim que eu deixasse de ser provedora arrancava com o meu podcast chamado Urbanista mas a vida trocou-me as voltas porque um mês depois de eu criar o Urbanista um mês ou pouco depois eu fui convidada para ser reconduzida no cargo e não se diz que não uma coisa destas entre desenvolver o Urbanista ou continuar como provedora do ouvinte acho que não há dúvida e eu pus o projeto em stand-by não o bloqueei ou seja não deixei de fazer mas alterei-lhe o conceito portanto na minha cabeça não fazia muito sentido a provedora do ouvinte ter um podcast se calhar para outras pessoas faz sentido para mim não fazia porque é trabalho áudio e portanto se eu estava ali para analisar trabalho áudio e depois estava a fazer o meu fora do meu cargo aquilo para mim não fez muito sentido então não vou avançar por aí comecei a produzir o conteúdo escrito transformei o Urbanista num blog e à medida que ia produzindo o conteúdo escrito fui percebendo que precisava efetivamente das redes sociais para gerar tráfego para trazer leitores ao blog e é aí que entra o Instagram eu já tinha perfil no Instagram era um perfil pessoal e comecei a usá-lo para promover os conteúdos do Urbanista e rapidamente percebi que publicar conteúdos que promovam um conteúdo que é texto e que está fora do Urbanista rapidamente percebi que não isso não vai acontecer tanto que se tu olhares hoje para aquilo que é a comunicação mediática no Instagram há uma produção própria para o Instagram paralela à produção que está nos sites ou na televisão ou no papel porque é efetivamente assim que a plataforma funciona o Instagram não serve como porta o Facebook serve como porta de entrada para ir procurar outro conteúdo o Instagram é muito fechado é dentro dele próprio nós não podemos colocar um link no texto que acompanha a fotografia nós temos que encaminhar sempre a pessoa para vá ver à bio o link e portanto a pessoa já clicou na nossa foto vai ter que clicar na bio e provavelmente ainda vai ter que fazer num terceiro clique sabes como eu sei que é adeus não é a regra dos três cliques portanto dois já estavam gastos se ainda há um terceiro pelo caminho eu estou a dar um tiro no pé e então comecei a explorar outro tipo de conteúdo comecei também a ver o que faziam outras pessoas no Instagram que tinham blogs ou que tinham podcasts e comecei a perceber assim eu não vou isto não vai correr bem porque o que acontece aqui é contrário àquilo que eu quero fazer o que acontece aqui é uma exposição pessoal muito grande é uma exploração não no mau sentido da palavra exploração mas uma apresentação da nossa vida pessoal das nossas das nossas vitórias das nossas derrotas das nossas ansiedades dos nossos problemas depois havia também um outro lado um bocadinho mais ativista fosse pela sustentabilidade fosse pela prática desportiva fosse pela alimentação saudável comecei a ver aquilo tudo e tudo aquilo me fazia sentido porque aquilo na verdade aquilo era a minha vida o exercício físico a alimentação a preocupação com o ambiente a preocupação com os direitos das pessoas no geral e particularmente um lado muito feminista que eu tenho e de defesa da comunidade LG isto corre sempre mal não é? LGBTI eu comecei a perceber que enfim eu vou ter que ir por algum destes caminhos para conseguir que haja algum retorno do Instagram e trazer pessoas do Instagram para o meu blog como é que isto se faz? e depois à medida que fui descobrindo coisas fui também sendo confrontada com muitos preconceitos e boa parte do sucesso se é que podemos dizer sucesso do urbanista deriva exatamente da minha luta contra o preconceito mas aquele preconceito pequenino da roupa que tu vestes daquilo que tu pensas preconceito contra a tecnologia preconceito em relação à idade olha preconceito em relação ao amor próprio e à autoestima porque verdade seja dita se tu não correspondes a um determinado padrão físico tu não podes defender a questão da autoestima porque tu supostamente tens uma elevada autoestima e eu uma vez respondi a uma pessoa que ninguém sabe qual é o problema da outra pessoa se calhar a outra pessoa tem problemas porque é magra demais felizmente não é o meu caso mas todos nós temos alguma coisa que nos incomoda e se eu me tornei embaixadora de um movimento pelo amor próprio há alguma coisa nesse movimento não é que viu em mim uma uma voz para falar sobre isso não temos todos ter problemas de peso para termos problemas de autoestima e portanto eu comecei a perceber que no Instagram há muito para fazer para além de olá 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 fãs olhem estes são os meus novos sapatos há muito mais para fazer para além disso mas para tu conseguires fazer isso tu primeiro tens de cativar as pessoas para ter ali uma base de seguidores e só depois é que podes começar porque se começas por aí é muito difícil de crescer porque há sempre alguém que já tem um monte de seguidores e que está a fazer isso e portanto porque é que vou seguir aquela que acabou de aparecer se já estou a seguir a outra que é uma ativista pela sustentabilidade ou uma ativista pelos direitos humanos ou uma ativista pela autoestima e então eu acabei por seguir foi muito intuitivo não foi muito estruturado mas foi muito intuitivo eu acabei por ir seguindo as várias coisas que eu própria estava a descobrir sobre mim porque uma vez perguntaram olha ó Paula achas que um blog ou um podcast como tu fizeste pode ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e foi aí que eu caí em mim assim olha que realmente pode e uma belíssima ferramenta de crescimento e de desenvolvimento pessoal porque eu cresci muito com as entrevistas que fiz para o meu podcast e cresci ainda mais com o que investiguei e que estudei para escrever para o blog e isso deu-me uma capacidade de autoanálise que eu antes não tinha e deu-me uma capacidade de olhar para a vida que eu queria mudar e efetivamente mudá-la e portanto como é que chegamos ao livro ora chegamos ao livro depois de muitas experiências muitas experiências no Instagram e de atingir o objetivo o objetivo era chegar aos 10 mil seguidores eu não defini prazos o prazo era ontem o mais rapidamente possível se pudesse ser daí a 3 dias seria daí a 3 dias então fiz todas as experiências experimentei tudo e quando eu digo tudo é tudo o que estava disponível na altura para crescer com fermento porque tu tens duas formas de crescer devagarinho e de forma muito sustentada ou com fermento pões um bocadinho de fermento e começa a crescer rapidamente o problema do fermento é que como todos os químicos tem um lado negativo é que depois as pessoas estão lá são reais mas depois não interagem muito porque foram lá parar assim meio por acaso não têm assim muito interesse no que tu fazes eu tinha um outro problema acrescido como eu tinha um objectivo em mente eu ia testando várias personas digitais e portanto eu tive uma fase em que era confundida com professora de yoga tive uma outra fase em que recebia mensagens de perguntar onde é que é o teu restaurante porque eu adoro alimentação saudável e quero ir lá comer tive outra fase que era a mais real de todas que é não dás um workshop de podcasting eu não era bem este o objetivo mas tudo bem e que foram ainda tive uma fase prévia que é a mais divertida de todas que é olá sou influencer este é o produto que eu tenho para vos mostrar hoje e esse foi o primeiro que eu quis chega por favor vamos encostar este à box porque o meu objectivo não era não era o objectivo último não era trabalhar com marcas foi um caminho para me assumir como influenciadora para me assumir como influenciadora convém trabalhar com marcas e perceber como é que funcionam as agências como é que funcionam as marcas como é que tudo se processa até aparecer a fotografia no Instagram e portanto o meu Instagram os meus seguidores no Instagram sempre sofreram aquilo é um bocadinho volátil não é? porque tão depressa eu falava de yoga como de alimentação saudável como estava a mostrar um produto ou a fazer uma viagem ou o que fosse e só quando eu disse olhem acabou acabou eu não vou continuar a fazer isto eu vou-me embora já chega já provei que conseguia chegar aos 10 mil seguidores portanto agora não estou aqui a fazer nada foi aí que eu percebi que até havia ali uma comunidade porque muitas pessoas se insurgiram e disseram não, não mas nós queremos que tu continues porque nós gostamos muito daquilo que tu fazes e recebi muitas mensagens recebi alguns comentários mas recebi mais mensagens de Paula o que tu fazes é diferente o que tu fazes é muito genuíno o que tu fazes é tu tens coisas para dizer continua a dizê-las porque só a newsletter à sexta-feira não é suficiente continua a escrever no Instagram e durante um ano e meio agora a coisa arrastou-se por causa da pandemia eu passei a ser eu própria e já a preparar o lançamento do livro porque eu queria com o lançamento do livro porque eu comecei a escrever o livro e já estava consciente de que mais cedo ou mais tarde eu ia acabar com o Instagram ia sair a editora também me disse Paula não faz muito sentido publicares um livro sobre o Instagram e não teres perfil do Instagram portanto encontra uma forma de continuares pacifica-te com a aplicação faz aquilo que te apetecer deixa de te preocupar com os seguidores porque já atingiste a meta que tu querias já ultrapassaste a meta que tu querias portanto deixa de estar vai andando vai falando vai publicando vai fazendo as coisas que tu gostas e não é que resulta não é que resulta ainda melhor do que ter uma estratégia muito definida agora agora só vou fazer coisas de yoga e tirar fotografias e procurar os cenários e resulta muito melhor fazermos aquilo que nos sai mesmo cá de dentro sem grande planificação e até te digo mais na maior parte dos perfis profissionais há uma planificação mas pela minha experiência até resulta melhor quando tu não tens a planificação e vais publicando à medida que te vai apetecendo que te vai saindo que tens de facto alguma coisa para dizer porque não é possível termos sempre coisas muito elaboradas para dizer e por vezes é preciso quebrar ali aquela é preciso aparecer uma fotografia que mostra o outro lado que mostra os bastidores que mostra algo que é inesperado e isso agarra muito a audiência as pessoas gostam muito de perceber que é uma pessoa que está ali do outro lado uma pessoa como elas com coisas boas coisas más com dias bons dias maus e quando tu constróis esta relação com a tua com a tua comunidade e aqui já não é audiência quando constróis esta relação com a tua comunidade a comunidade dá de volta porque se sente pelo teu texto ou pela tua fotografia que algo não está muito bem eles estão lá para te apoiar e dão-te apoio agora nós não nos podemos esquecer que estas pessoas podem estar a milhares de quilómetros de distância estas pessoas não são os nossos amigos que nos batem à porta quando tudo está mal ou que nos dão colo quando nós mais precisamos este colo é um colo virtual isto é um afagar de ego e eu gosto muito de muitas das pessoas com quem troco mensagens tenho muita vontade de os conhecer e sei que mais cedo ou mais tarde as vou conhecer mas temos de ter consciência que elas têm a vida delas e eu tenho a minha e que só nos cruzamos ali naquela plataforma e que se eu amanhã desaparecer da plataforma elas não vão à porta da minha casa porque não sabem sequer onde eu moro é preciso ter esta consciência e eu acho que a maior parte das pessoas não tem existe uma coisa chamada a estética do Instagram e a estética do Instagram é não só do matcha latte do cappuccino mas também uma estética associada à aparência física há neste momento um problema de saúde pública que tem a ver com a dismorfia corporal que é a tentativa de nos aproximarmos fisicamente daquilo que nós projetamos através do Instagram e há aqui uma influência muito grande de figuras públicas que fazem com que nós queiramos ter os lábios seja lá qual for o formato e os olhos assim meio amendoados que é impossível para todos os seres humanos serem assim aliás em alguns casos até é impossível mesmo o ser humano ser assim mas as aplicações alteram de tal forma aumentam o olho diminuem o nariz sobressaem as maçãs do rosto e já não estamos a falar de aplicar uma make-up para limpar o rosto quer dizer tens dois níveis de aprofundamento da coisa tens as aplicações que tu fazes o upload da fotografia carregas no botão mágico e aquela borbulhinha que tu tinhas desapareceu as olheiras desapareceram e estás com um ar radiante não é? esta pessoa está sempre de férias e está sempre em bom e isso vale o que vale enfim todos temos dias em que precisamos ali de um boost de autoestima especialmente para tirar as olheiras a mim não me choca porque sempre se usou maquilhagem na televisão para tirar olheiras para mascarar uma borbulha enfim quando sais à rua mesmo que apliques esses filtros as pessoas reconhecem-te outra coisa é alterares a forma do teu corpo e já existem aplicações para isso do corpo e do teu rosto e aproximam-te de um boneco e há inclusivamente uma certa tendência para fazer operações cirúrgicas para conseguir esse tipo de corpo seja aumentando os glúteos seja retirando costelas as costelas flutuantes para ficarmos ainda mais com a cintura mais fininha seja fazendo todo o tipo de disparates porque são disparates que mais cedo ou mais tarde paga-se para fazer essa alteração e para nos aproximarmos de uma imagem idealizada por uma aplicação quer dizer é absolutamente virtual não é real isso é muito grave se por um lado há uma evolução muito grande por outro há um grande retrocesso intelectual porque nós estamos a ficar cada vez mais retrógradas cada vez mais limitados cada vez menos tolerantes mais intolerantes e isto é como tu dizes é voltar atrás é voltar ao século XIX nós não nós não conseguimos lidar com a opinião do outro nós queremos apenas um espelho e uma amplificação da nossa própria opinião aquilo que nós procuramos nas redes e as redes o que fazem é isso criam as as filter bubbles as bolhas nas quais tu entras e das quais é muito difícil sair eu neste momento estou numa bolha de livros tudo à minha volta no Instagram é livros 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 porque qual é o tema de que eu estou a falar é de um livro a parte que o Instagram e o algoritmo do Instagram não me está a perceber é que sim eu tenho interesse em livros mas eu estou a promover o meu livro amigos eu não preciso agora de ficar na bolha dos livros eu posso continuar a ver cães e gatos e comida e não vem mal ao mundo eu vou continuar então também é preciso nós termos esta consciência de que a forma como o algoritmo trabalha depende da nossa construção mental e se nós não desconstruímos essa construção nós ficamos fechados eu fiz um exercício com o Spotify que é dos melhores algoritmos é um bom algoritmo e fiz um exercício com o Spotify durante 5 anos também que foram os 5 anos do Urbanista porque à medida que o Urbanista ia avançar se calhar não foram 5 se calhar foram só 4 mas foi mais ou menos durante o tempo do Urbanista eu criei uma playlist Urbanista no Spotify e ia adicionando música e comprometi-me a ficar sempre refém das escolhas do próprio Spotify ou seja eu fiz a primeira seleção a partir de opções que o Spotify me deu e a partir daí eu ficava limitada às playlists das novidades do Spotify às sugestões do Spotify e ao radar do Spotify eu tinha uma outra conta para ouvir a música que eu queria ouvir e o que te posso dizer é que aquela playlist hoje já não é assim aliás acho que até já já a apaguei ou a escondi porque eu depois fui introduzir outras músicas mas enquanto ela esteve numa espécie de autogestão dependente das sugestões do Spotify ela estava numa bolha ela só tinha um género e dentro desse género musical vários estilos portanto é o equivalente a tu fazeres uma playlist de fado e depois teres lá dentro vários tipos de fado e durante 5 anos não ouves outra coisa ora o que nos prova que se nós não desconstruirmos o próprio modo de funcionamento do algoritmo e não lhe introduzirmos novidades e não o desafiarmos o algoritmo não se desafia eu fiz um outro exercício no Pinterest não foi durante 5 anos foi durante pelo menos 2 e meio de procurar no Pinterest frases inspiradoras motivacionais aquele estilo de vai tu consegues acredita e põe em prática estas coisas muito instagramáveis também e partilhava no Instagram e portanto o que começou a acontecer ao fim de muito pouco tempo é que eu entrava no Pinterest e tinha imediatamente a frase que eu precisava é que eu já nem procurava porque todos os dias e assim esta frase é perfeita o que significa que os algoritmos estão muito bem pensados e conseguem prever muito bem aquilo que são no fundo as nossas necessidades qual é o problema é não ter consciência que isto está a acontecer eu quando entrava quando a minha filha entrava no meu Pinterest é que eu ficava todo debaralhado porque ela procurava coisas adequadas à idade dela e lá vou ter que fazer o esforço para que isto durante as próximas semanas volte ao normal e depois voltava ao normal e continuava a dar-me mais do mesmo porque ele dava-me sempre mais do mesmo se nós fizermos a devida transferência para o YouTube para o Facebook para o Twitter ou para o Instagram o que acontece é que se nós não furamos a bolha propositadamente nós vamos ficar dentro de uma bolha acesso não é conhecimento nós de facto temos muito acesso ou acesso a muitas coisas muito diferentes entre si mas o facto de conseguirmos aceder não significa que depois consigamos fazer alguma coisa com a informação que lá está não é por termos acesso à internet que sabemos usar a internet e não é por sabermos usar a internet que a usamos de forma coerente porque nós podemos usar a internet para fabricar uma bomba isso não é bom para ninguém portanto no que diz respeito à informação tu tens aqui vários problemas há aqui uma escala de questões que têm de ser analisadas nomeadamente o mimetismo dos mídia a forma como eles se copiam uns aos outros e não copiam em bom portanto como copiam as más práticas e as más tendências que sempre existiram nós sempre tivemos sensacionalismo nós sempre tivemos notícias factualmente incorretas nós sempre tivemos propaganda nos mídia tudo aquilo que existe hoje já existia ninguém inventou nada simplesmente nós agora temos todos um altifalante não é e gritamos a plenos pulmões não apenas para os vizinhos da rua mas para o mundo inteiro e a disseminação é muito mais rápida e portanto os fenómenos que poderiam ser coisinhas poucas não é está ali um fulano na rua a dizer que covid não existe e que foi tudo uma invenção para nos manter em casa está ali na rua a dizer aquilo e só as pessoas que passam naquela rua é que vão ouvir mas quando esta pessoa vai para uma rede que tem milhares de milhões de utilizadores há uma grande probabilidade de os outros utilizadores fazerem eco daquilo e amplificarem aquela frase seja ela positiva ou negativa porque fala-se muito do lado negro e do aspecto negativo mas as redes também têm coisas muito boas e portanto aquilo que eu vejo é que acesso não é sinónimo de conhecimento não é porque nós temos uma banca de jornais muito muito variada porque ela não é diversificada a comunicação social não tem muita diversidade não é porque nós termos acesso a uma grande variedade de títulos que nós temos mais e melhor conhecimento até porque o melhor não é necessariamente o mais popular uma das coisas que se verifica na internet é que nem sempre são os maiores aqueles que produzem melhor conteúdo e nós temos em Portugal exemplos muito interessantes de órgãos de comunicação social independentes a fazerem verdadeiros jornalistas não é que o outro não seja verdadeiro mas é um jornalismo assim menos sério e este jornalismo é um jornalismo para se perceber do que é que eu estou a falar quando falo de sério é um jornalismo que é de facto independente é um jornalismo que é de facto objetivo que é de facto isento que não recorre a clickbait e para que se perceba o que é clickbait é encontrar um título que faça com que as pessoas cliquem e depois aquilo afinal não é nada do que lá está ou é muito pouco do que lá está e obviamente que técnicas de storytelling sempre existiram e obviamente que nós temos de ter um título que seja atrativo que chama a atenção mas não podemos ter um título que só chama a atenção e depois não corresponde ao conteúdo portanto quando isso acontece estamos a ser pouco sérios e é sobre isso que eu estou a falar portanto entre o jornalismo sério e o jornalismo menos sério eu quando olho quando tento fazer aqui uma retrospectiva em relação ao jornalismo eu sempre me lembro das críticas ao jornalismo eu sempre me lembro do jornalismo já estar ali a derrapar eu sempre me lembro de muitas críticas em relação ao trabalho de muitos jornalistas eu acho que é muito injusto a generalização eu muitas vezes faço uma generalização e sei que estou a ser injusta porque há muito bom trabalho jornalístico feito em Portugal há órgãos de comunicação social que têm as duas coisas têm programas muito bons e têm programas muito maus têm jornalistas muito sérios e jornalistas muito pouco sérios e isto resulta eu tento sempre ver as coisas assim num ângulo maior porque isto não é só o jornalismo isto tem a ver com a forma como o jornalista se tornou um assalariado e a partir do momento em que tu dependes daquele salário para viver a tua vida e sabes que não há mobilidade profissional e sabes que não há muitas opções do ponto de vista profissional trocado por miúdos sais deste não vais imediatamente para o outro e podes correr o risco de ficar desempregado tu pensas duas vezes antes de fazeres ou não fazeres determinado tipo de coisas e é as pessoas criticam muito ah é porque não tenho coluna vertebral é muito fácil falar quando estamos bem colocados e seguros no nosso posto de trabalho ou quando conseguimos atingir um patamar profissional de reputação profissional que nos permite trabalhar de forma independente sem depender de nenhum órgão depender de nenhuma empresa é muito fácil falar mas há muitas pessoas que precisam deste salário e há muitas pessoas nós não podemos ser todos freelancers não há espaço Portugal é um país pequeno e é um país pequeno a vários níveis nós temos poucas pessoas temos poucos ouvintes de rádio temos poucos leitores temos poucos telespetadores se calhar telespetadores é o que temos mais mas depois dentro dos leitores temos ainda menos disponíveis para pagar por boa informação então como é que nós vamos exigir que o jornalismo tenha muita qualidade isto é um ciclo isto é a pescadinha de rabo na boca como é que nós vamos exigir que o jornalista produza um trabalho de muita qualidade de grande aprofundamento se depois ninguém vai ler e porquê que não o vão ler não o vão ler porque não têm interesse e não têm interesse porquê? porque não têm conhecimento para perceber que aquilo é interessante e não têm conhecimento porquê? porque a escola não os ensinou mas a escola não os ensinou porquê? porque eles também não quiseram aprender porquê que não quiseram aprender? porque tinham outras preocupações quais? faltava-lhes dinheiro era preciso trabalhar é todo um contexto isto é só um exemplo há outros é todo um contexto que é preciso observar para dizer ai Portugal tem uma baixa literacia ai tem então vamos lá perceber porquê ai o jornalismo em Portugal vamos perceber porquê porque isto não se explica ai jornalistas são assalariados e não querem saber e estão sempre disponíveis para se venderem isto é mentira isto não é verdade porque primeiro não são todos assim e segundo nem todas as pessoas têm força interior para dizer não eu não vou fazer isso sabendo que no fim do mês não têm como pagar as contas e pôr comida na mesa para os filhos nem todas as pessoas têm essa capacidade nós temos de entender isso e por isso muitas pessoas também estão a ir pelo caminho mais fácil da exposição da sua vida privada no Instagram estamos a falar de jornalismo vamos falar de celebrity moms vamos falar de mom bloggers vamos falar de insta lives o que é que estas pessoas estão a fazer à vida delas mostrando tudo o que acontece na casa delas vendendo a imagem dos filhos o que é que aquelas crianças quando tiverem 18 anos vão dizer à mãe eu já ouvi uma mãe dizer que vão agradecer porque foi através desta exposição que eu paguei o colégio privado não sei olha eu eu se pudesse parti a loiça toda eu não deixava nada não deixava nada direito eu começava sabes quando as pessoas estão muito enervadas e fazem assim numa mesa e tudo o que está em cima vai tudo eu nem sei por onde começar porque não está tudo mal mas está quase tudo mal os professores sem motivação os professores que estão na carreira porque não arranjaram outro trabalho os professores que estão na carreira só a fazer tempo para a reforma os professores que estão a fazer formações só para terem os créditos que devem ter poderem fazer a progressão na carreira os professores que deverei continuar é porque é muito difícil encontrares um bom professor alguém que está verdadeiramente motivado para aquilo que está a fazer e mesmo esses são digamos que torcidados por todo um sistema que não está pensado para que o professor seja muito bom naquilo que faz o que é que é um bom professor? um bom professor não é aquele que está a debitar conteúdo e que espera que os alunos apreendam esse mesmo conteúdo para depois o reproduzirem um bom professor é aquele que ensina a pensar um bom professor é aquele que consegue que de uma matéria porque há matérias difíceis e aborrecidas e que fazem falta e que nós temos todos que passar por elas mas um bom professor consegue motivar os alunos e encontrar fórmulas para que aquele conteúdo que é menos interessante possa ser aprendido de uma forma inovadora diferente e eu acho que os professores se cansaram de tanta burocracia se cansaram de ser maltratados se cansaram de muita coisa e foram-se acomodando é um bocadinho é um bocadinho para os jornalistas não é? a partir do momento em que acomodas-te vais deixando andar precisas daquilo para pagar as contas porque há aqui um vou falar aqui de uma outra coisa que não tem nada a ver com a educação mas que eu vejo muito nos meus alunos no pós-faculdade pós-licenciatura e que é isto é o percurso da vida eles durante a faculdade não têm dinheiro para mandar cantar um seco na maior parte dos casos e mesmo que têm dinheiro os pais também não abrem os cordões à bolsa de haver ali um equilíbrio e perceberem como a vida é dura e portanto andam sempre a desejar arranjar um trabalho para poderem ter dinheiro e para que é que eles querem ter dinheiro? para a vida boa querem ter dinheiro para viajar querem ter dinheiro para ter coisas boas e eu digo-lhes tenham cuidado porque isso é um poço sem fundo isso são areias movediças vocês não vão por esse caminho vocês sigam aquilo que vos diz o vosso coração o que vocês querem fazer para o resto da vida não vão atrás do dinheiro porque o dinheiro é a maior prisão que existe e depois chegam uma fase começam a acumular estágios depois começam a arranjar os empregos dos 500 euros a recebidos verdes e começam a dividir a casa com alguém porque os pais já não podem estar a financiar os pais ainda vão dando uma ajuda mas eles já já entram com algum dinheiro para as despesas e vão evoluindo até que chegam ali a um ponto em que já têm algum conforto dividem a casa com alguém seja um namorado ou um conjunto de amigos mas já conseguem ter ali uma almofada financeira que lhes permite ter férias viajar jantar fora portanto fazer uma vida um bocadinho burguesa e eles todos anseiam por essa vida burguesa quem nunca não estou aqui a tirar pedras a ninguém também been there than that querem muito essa vida burguesa mas o que ninguém lhes explica é que há uma prisão nessa vida burguesa porque das duas uma ou nós temos uma família que nos suporta os custos ou se nós precisamos trabalhar para ascender a esse tipo a esse estilo de vida nós vamos ficar presos porque depois temos que baixar a cabeça para continuar a ter o estilo de vida que nós queremos mas depois estamos infelizes no trabalho porque não é aquilo que nós queremos fazer mas aquele é que paga as contas é a célebre história da pessoa que queria ser jornalista e acaba na agência de comunicação porque a agência de comunicação é que paga e não há trabalho na área do jornalismo e não então e como é que estás estás a gostar não é mau é interessante não eu perguntei se estavas a gostar ah professora eu queria mesmo era ser jornalista mas como não há lugar não há trabalho e só há tudo o que há é recibos verdes aos estágios eu agora estou na agência e até estou a gostar bastante e depois eu começo a seguir o Instagram dessa pessoa e começo a ver para gostar porque jantares fora brunches viagens e começa a acumular começa a acumular o quê? não começa a acumular um estilo de vida começa a acumular um conjunto de dívidas porque não tarda já se encantou por alguém a seguir estão a juntar os trapinhos numa casa depois vem um filho e quando dão por ela têm 40 anos e estão atrás de mim outra vez a encontrar uma forma de mudar de vida inspira-me imenso como é que eu faço para mudar de vida porque eu agora estou aqui presa neste trabalho e não consigo sair e isto é a educação que nós temos porque nós não educamos as pessoas para fazerem aquilo que gostam nós não educamos as pessoas para pensarem por si nós educamos as pessoas para seguirem os passos da geração que as precede e o que a geração que as precede faz é exatamente isto portanto são muito os revolucionários os rebeldes é que largam tudo e vão viajar e passam meia dúzia de anos da sua vida de país em país trabalho em trabalho não têm nada têm um saco de viagem e vão andando os rebeldes enchem-se de dívidas até às rigas dos cabelos fazem um jornal digital no quarto e estão a perseguir o seu sonho e ao fim de meia dúzia de anos aquilo começa realmente a ter resultados os rebeldes passam por experiências seja na comunicação social seja na comunicação estratégica seja na comunicação empresarial e depois arregaçam mangas e desenvolvem o seu projeto trabalham que se desunham mas estão a trabalhar para eles mas estes são poucos estes são muito poucos e isto é fruto de um sistema educativo que não estimula o pensamento crítico estimula apenas a reprodução de padrões é reproduzir o que está no livro é reproduzir o padrão da vida dos outros e é contra isto eu me surto por isso é que eu pegava na mesa e limpava a mesa e começava a construir de novo porque existem N métodos educativos que poderiam ser aplicados na escola em Portugal e teríamos muito a ganhar porque verdade seja dita nós somos aquele povo que passa de besta a bestial estalando os dedos nós saímos daqui e somos os melhores profissionais saímos daqui somos líderes incríveis então porquê que nós não conseguimos fazer isto aqui porquê que nós aqui temos tantos problemas de liderança porquê que nós temos aqui tantos problemas de produtividade o que é que falha no nosso país para que isto aconteça eu acredito que é educação porque quando tu vais para outro país tu tens que te adaptar às regras desse outro país e te garanto que na maior parte dos países da Europa às seis da tarde já não está ninguém no escritório o que parece mal é ficar depois da hora não parece mal sair à hora parece mal aqui se tu sais à hora mas já te vais embora mas isto não era das nove às cinco então ah vocês ficam até às sete pronto então eu também vou ficar para não parecer mal e as crianças estão na escola até às sete e não as vamos buscar porque parece mal sair mais cedo ah ela tem sempre de sair mais cedo para ir buscar os filhos não ela não tem de sair mais cedo ela tem de sair na hora o trabalho dela acaba às cinco ou às cinco e meia ou às seis seja lá a hora que for enquanto nós não mudarmos este paradigma cultural não vale a pena começar a conversar porque isto está mal que é tão assustador que eu até evito falar sobre o tema e é assustador porquê? porque neste momento as pessoas dizem que ouvem as nossas conversas mas não ouvem nada isso é um mito urbano não desculpem ouvem nós todos temos smartphones ativados por vós nós todos temos serviços que utilizam a nossa voz ah mas não estão a ouvir mas tu usas o whatsapp para enviar uma mensagem de áudio não usas já aí já está a tua voz disseminada no web e o que está a acontecer é que há um trabalho neste momento a ser desenvolvido para que a sintetização da voz seja mais próxima da voz humana e que a leitura de notícias deixe de ser Paula Cordeiro esteve no programa e que torna aquilo mais fluido mais natural ora para isso acontecer tem de ser feito um estudo aprofundado das características da voz humana ouvindo milhões de vozes humanas ouvindo milhões de palavras milhões de dicções milhões de ritmos milhões de entuações isto está a ser feito e num prazo de 3 a 5 anos vai ser possível criar inteligência artificial que de facto simula o registro da voz humana tal como nós a estamos a ouvir agora e vai deixar de parecer um robô que está a falar consigo isto tanto pode ser para te ler as notícias do público como pode ser para qualquer outra coisa e neste momento até me estou a arrepiar a pensar nas possibilidades que daqui adveem que isto é muito perigoso da mesma forma que nós falamos muito dos algoritmos ai o algoritmo isto ai o algoritmo do Instagram não está nada a ajudar a crescer não é o algoritmo a inteligência artificial e o meu livro fala sobre isso mas fala sobre isso de uma forma que as pessoas vão entender porque eu tive alguns problemas neste percurso esta viagem de 5 anos esta experiência teve momentos muito difíceis porque eu atuei como agente infiltrado e como qualquer agente infiltrado tive um momento de não saber muito bem qual era a minha verdadeira identidade e numa plataforma tão absorvente como o Instagram quer dizer eu não estava propriamente a lidar com traficantes de droga e a fazer de conta que também era traficante eu estava imersa num mundo muito cor de rosa não é e estava a vestir personagens diferentes e portanto eu tive momentos e estava sozinha neste percurso ninguém sabia o que eu estava a fazer e tive momentos em que comecei a derrapar não é quem sou eu e o que ando aqui a fazer e tive outros momentos ainda mais difíceis porque como é fácil perceber pelo pelo meu discurso eu gosto de ir ao fundo da questão e eu quando pego num boneco novo eu abro o boneco desmancho o boneco para perceber como é que o boneco funciona e Paulo Cordeiro achou achou teve momentos da sua vida em que achou que podia controlar uma inteligência artificial que pensa milhões de vezes mais depressa do que ela mas Paulo Cordeiro achou que era possível eu vou compreender como é que o algoritmo do Instagram funciona e vou pô-lo a trabalhar a meu favor tão ridículo quanto isto é um facto admito admito mas foi isto que me fez perceber como é que o algoritmo funciona e perceber que o algoritmo só por si não é suficientemente forte para para controlar tudo aquilo que acontece no Instagram há uma inteligência artificial que está a desenvolver todo um trabalho de condicionamento comportamental porque a experiência do Instagram não é uma experiência tecnológica é uma experiência psicológica de condicionamento comportamental que nos faz alterar o nosso comportamento alterar a forma como nós pensamos em relação a uma série de assuntos e por isso é que mídia sintética tipo eu prefiro não falar sobre isto porque é um tema tão profundo tão profundo que tem implicações tão graves na forma como nós vivemos a nossa vida que é trazer isto é muito importante discutir isto e é muito importante simplificar isto para que as pessoas que não têm uma relação de grande proximidade com a tecnologia compreendam que estão a ser alvo de um processo global que altera a forma como nós vivemos e a forma como nós nos relacionamos e não é apenas porque as relações agora são todas online porque os meus filhos agora não querem sair para a rua e brincar com outros meninos querem ficar a jogar jogos de computador e isto acontece porque há todo um processo que está a alterar a forma como estas crianças pensam quando Mark Zuckerberg a semana passada veio dizer que ia criar um Instagram para crianças menores de 13 anos eu juro que a primeira reação foi aquela gargalhada muito agora amigo como assim porquê? porque há crianças menores de 13 anos no Instagram ai só agora é que ele percebeu fantástico ai ele não sabia a sério Mark Zuckerberg não sabia que dava para alterar a data de nascimento e entrar sem qualquer outra prova quer dizer uma coisa é teres um filho com 10 anos 11 anos 8 anos não interessa que quer ter um perfil de Instagram para ver o que tu colocas no Instagram e tu crias o perfil para o teu filho e tu controlas o perfil do teu filho ele acede quando tu autorizas outra é a criança criar e dizer que nasceu em 1970 porque sabe que tem que adulterar o mesmo para o Gmail o mesmo para qualquer outra aplicação interdita a menores de 13 anos e são quase todas elas porque elas não são pensadas para crianças então e agora quer criar uma para crianças mas está a enganar quem? porque há perigos nas redes ah e essa rede portanto essa rede não vai ter nem a inteligência artificial a gerir o processo não vai ter algoritmo não vai ter publicidade portanto vai ser um parque virtual para crianças parabéns Mark Zuckerberg somos todos acéfalos e só tu é que tens cérebro bom saber quer dizer isto roça o limite do razoável e as pessoas embarcarem nesta fábula que lhes está a ser contada sem espírito crítico é muito grave mesmo muito grave e o que é que podemos fazer? eu sinceramente eu já não sei eu às vezes sinto um grilo falante eu sei que se for fazer uma proposta à comunicação social de criar um conteúdo seja rádio seja podcast seja televisão seja texto o que for eu sei que a comunicação social me vai dizer Paula tens toda a razão as pessoas precisam ouvir falar sobre isso as pessoas precisam aprender sobre tecnologia e precisam sobretudo aprender a lidar com estas novas ferramentas mas as pessoas não querem ouvir isso as pessoas que sabem que precisam vão elas procurar e portanto não precisam que tu lhes digas nem gostam que tu lhes digas tão pouco as que não sabem também não querem ouvir e eu olho para a comunicação social e penso então mas o trabalho da comunicação social não é dar às pessoas aquilo que elas não sabem que precisam pronto e por isso é que eu me sinto um grilo falante porque eu nas redes vou falando sobre isto adotem uma estratégia de não usar a palavra instagram dentro do próprio instagram porque a inteligência artificial do instagram está a analisar o texto que tu publicas para além de analisar o tipo de fotografia que tu publicas analisar o texto e consegue determinar se tu tens intenções comerciais e tendo intenções comerciais vai-te diminuir o alcance para que tu invistas é tão grave quanto isto há uma integração muito grande da circulação de dados entre facebook whatsapp instagram com motivos óbvios que são os da comercialização dos conteúdos e eu vou desvendar aqui uma coisa eu trabalho com várias marcas não como influenciadora mas como gestora da comunicação digital dessas marcas e este ano decidimos nós tínhamos grupos de trabalho com as diferentes marcas portanto um grupo no whatsapp para cada marca e decidimos acabar com a comunicação através do whatsapp porque ocorreu-me ocorreu-me que pudesse haver alguma relação entre as conversas que nós estávamos a ter no whatsapp sobre a marca sobre o conteúdo da marca o investimento que a marca havia de fazer no instagram ou não e o nosso alcance e não é que tinha pois é nós saímos nós deixámos de comunicar em plataformas dominadas por Mark Zuckerberg deixámos de comunicar em plataformas dominadas pelo universo google e não é que as coisas mudaram não é que de repente eles foram perdendo controle daquilo que nós nós dizíamos sobre o que estava a acontecer se tínhamos mais ou menos alcance se esta foto resultava se achávamos que devíamos investir que não devíamos eu sou muito contra o investimento publicitário no instagram e no facebook porque é um é uma pescadinha de rabo na boca a partir do momento em que começas depois não podes parar porque depois então aí perdes o teu alcance orgânico portanto mais vale ter pouco alcance e encontrar outras estratégias de comunicação digital para chegar ao nosso target e para impactar o target e para o motivar de facto à compra do que estar a fazer publicidade no instagram ou no facebook porque efetivamente quando entramos no feed é fotopub 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 influencer fotopub fotopub influencer fotopub fotopub portanto eu próprio dou comigo a fazer like em fotografias que são patrocinadas porque já aparecem tão depressa portanto já estão tão misturadas que eu já nem já nem perco tempo aquela a saber olha esta pessoa pagou também merece o seu like e uma coisa curiosa que tem acontecido ultimamente é a diminuição do alcance da própria publicidade portanto a quem estiver a ouvir isto tudo o que seja um serviço que não é pago tem algum objetivo por trás aquela ideia do se não pagas és o produto não é necessariamente assim nós somos transformados em categorias de produtos nós não somos eu Paula tu João nós não somos o produto e provavelmente nós até nem estamos na mesma categoria mas cada um de nós vai fazer parte de categorias e essas categorias é que são vendidas aos anunciantes a categoria das pessoas que têm interesse por alimentação saudável congelada a categoria das pessoas que têm interesse por alimentação saudável sem sementes a categoria das pessoas que têm interesse por alimentação saudável sem glúten e assim sucessivamente podemos estar em várias categorias em simultâneo e consequentemente acabamos por ser vendidos a diferentes anunciantes mas não é a Paula que é o produto é as categorias em que a Paula se insere portanto quanto menos informação nós damos a cada uma destas plataformas mais difícil é a plataforma saber o que nos dirigir e depois também temos a possibilidade de dizer este anúncio não me interessa mas isso já dá um bocado de trabalho ninguém faz isso e aí Obrigado.